Para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas das inquietações que sempre me inspiraram e me moveram. Desde muito cedo, eu me perguntava como que o carro foi desenvolvido, como o avião foi desenvolvido, as vacinas, o videogame, o computador pessoal, a televisão, os celulares e tantas outras inovações radicais que modificaram a forma que nós existimos e experimentamos a vida. Afinal de contas, como empreendedores, cientistas e clientes, lido com as incertezas relacionadas ao desenvolvimento e comercialização dessas inovações radicais. E no coração dessa busca, dessa pergunta de pesquisa principal, está a noção de incerteza. Aqui no Departamento de Administração, nós focamos em desenvolver novas abordagens, novas metodologias para entender, agir e gerenciar sobre, gerenciar as incertezas. O meu grupo também contribui para o surgimento de uma nova área científica, de prática, focada na gestão de ecossistemas. E o que o meu grupo procura entender é como as empresas estão criando novas áreas, desenvolvendo novos processos, metodologias para gerenciar esses ecossistemas. Uma terceira importante contribuição do meu grupo de pesquisa é exatamente o desenvolvimento desenvolvimento de metodologias para política pública, voltada para o desenvolvimento e a gestão de ecossistemas de inovação. Por exemplo, nós desenvolvemos uma abordagem que ao invés de focar no fomento de tecnologias ou indivíduos de formas isoladas, passamos a focar no fomento e no desenvolvimento de colaborações visando a criação de ecossistemas de inovação.